Os campeões que o mundo quer, vem do celeiro chamado Equipe Rosetta. Os campeões que o mundo quer, vem do celeiro chamado Equipe Rosetta. Os campeões que o mundo quer, vem do celeiro chamado Equipe Rosetta. Os campeões que o mundo quer, vem do celeiro chamado Equipe Rosetta. Os campeões que o mundo quer, vem do celeiro chamado Equipe Rosetta. Os campeões que o mundo quer, vem do celeiro chamado Equipe Rosetta. Os campeões que o mundo quer, vem do celeiro chamado Equipe Rosetta. Equipe Rosetta. Equipe Rosetta.